Vale a pena colecionar o 32X? Vou perguntar pro Mimí, porque eu sei que ele já vai jogar a resposta em cima. Eu nem visto que só tem fã aqui. Mimí, vale a pena? É óbvio. 32X é amor. Fecho por aqui. Ó, minha opinião é o seguinte, o 32X é um aparelho sensacional pra colecionar, assim como qualquer videogame de biblioteca pequena, porque é um negócio mais palpável, entre aspas, de você conseguir chegar pelo menos perto do full set. No caso do 32X tem dois jogos que são praticamente impossíveis de você conseguir, que é o Darkseid e o Sergical Strike, isso considerando as versões originais lançadas na época. Hoje você consegue Darkseid reprodução, e tem reproduções fantásticas deles sendo vendidas no exterior, no Brasil não encontrei, só encontrei reprodução meio chula. E o Sergical Strike, que a gente vai, que a gente tá lançando uma versão fantástica de reprodução do Sergical Strike, que se duvidar vai estar melhor do que a versão original. Vai ser lançada agora dia 15 de agosto, tá em pré-venda no site do VGDB, já feito o jabá aí, né? E, então, fora, tirando esses, você consegue de forma até razoavelmente tranquila, em comparação a outros videogames, conseguir completar esse full set aí. Por exemplo, o full set americano de jogos lançados, você consegue. O Spider-Man, que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas todos os outros jogos são viáveis de você conseguir. Full set brasileiro, a mesma coisa. É bem viável de você conseguir. Então, é legal nesse sentido. É uma coleção que você vai conseguir completar com uma certa facilidade. E, puta, na prateleira, aquelas caixinhas amarelas ficam bem maneiras, viu? Fica a dica aí. Helder, quer fazer um comentário em relação ao colecional 32X também? Olha, colecional 32X, igual o pessoal falou, né? Eu lembro do Leap. O Leap internamente falando. Ele fica repetindo, ah, é amor. É amor com abração pra ele. Mas, tipo, eu acho o seguinte. Quem gosta de SEGA, quem gosta de Mega, meu, claro que é válido, gente. Claro que é. Poxa, você tem um... É igual, por exemplo, foi comentado na sua menção honrosa agora do After Bunny. Poxa, você tem um After Bunny, você tem um Space Harrier ali. Poxa, você tem um arcade no seu Mega, literalmente. É muito bom, entendeu? Então, vale a pena sim. É isso aí. Eu acrescento outra palavra, então. Megazord. Pronto. Mais, mais. É isso aí. É isso aí. Pronto. 3 Se inscreva no canal.